Hi beauties! Do nada, um vlog. Vem comigo. Beauties, vocês não devem estar entendendo nada, né? Vem ter aqui pra poder conversar com vocês. Morávamos em Belo Horizonte, né? Como vocês viram nos outros vídeos mais antigos. A gente estava em BH lá por um tempo e acabou que não deu muito certo e a gente voltou pra nossa cidade. Aqui na nossa cidade a gente morou numa casa nesse período que eu vim primeiro, depois Paulo César veio. Moramos numa casa durante seis meses e a casa era bem legal, só que muito pequena pra nós. Depois que o PC chegou com o Twanx e os meninos pra fazer a lanchonete, ficou mais pequena ainda. Aí a gente resolveu alugar outra casa e também porque o dono da casa que a gente estava morando pediu pra gente sair pra ele poder fazer umas reformas lá. Nesse vai e vem a gente alugou essa casa ontem e agora estamos aqui no primeiro passo da mudança que é pintar essa casa. Depois a gente limpar ela, trazer nossas coisas pra cá e depois ir lá embaixo, na outra casa, limpar lá e pintar lá pra entregar. Eu já tô cansada só de falar. Mas é isso, tô aqui com as mãos tudo suja. Ontem pra variar eu quebrei essa unha aqui, gente, doeu pra caramba, meu Deus. E aí, gente, estamos aqui. Eu vou deixar um take mostrando aí um pouquinho da casa pra vocês. E aí Tchau, tchau. Deu pra ver aí, né, gente? Essa é a nossa nova casa por um tempo Que a gente não sabe de quanto E agora eu tô pintando aqui as paredes Porque tá bem machado, como vocês viram Essa é a vista que eu tenho Peraí, vou mostrar pra vocês A vista da minha cidade, da minha janela Gente, aqui onde eu estou agora Será o meu estúdio de gravações Primeira vez que conseguimos alugar uma casa Com dois quartos, já pensando em eu poder fazer Meu estúdio em casa O que eu já tô amando daqui é que é uma rua silenciosa Então aqui não faz barulho porque aqui tudo é mato Que no fundo é tudo mato E ali é a cidade, né, um pouquinho da cidade Então isso já me ganhou o coração Porque eu não vou ter que preocupar com barulho na hora de gravar meus vídeos Aqui eu já pintei algumas paredes Já pintei essa Essa daqui também, mas precisa de alguma segunda mão E essa daqui que eu acho que nem vai precisar de alguma segunda mão Ficou bem bom Eu acho engraçado é que eu sumo, né É a barez do nada aqui no canal Já com várias novidades Bíblia, isso pra quem tá perdido nos assuntos Quer ficar podente de tudo Saber de tudo que tá acontecendo na minha vida E as coisas que eu atualizo pra vocês Segue lá no Insta Porque no Insta eu posto tudo Eu faço o dia todo lá fazendo bagunça Então se você quiser, né Saber um pouco mais sobre as coisas que tão acontecendo Vai pro Insta Me segue lá Acompanha as histórias Acompanha os vídeos Tem muito conteúdo legal por lá Tá bom? Eu posto todos os dias E aqui no canal Eu vou tentar fazer o possível Pra ficar postando sempre pra vocês Pra não ficar deixando isso aqui de lado Eu sigo na pintura da casa Agora são quatro e vinte e nove da tarde E eu vou mostrar Atualizar aqui pra vocês O que eu já fiz Gente, eu tô mais suja Do que antes Jesus amado Mas eu vou atualizar Trocamos as lâmpadas Colocamos essas Que é mais atual, sabe? Essas lâmpadas mais atual Pra poder ficar mais claro E coloquei uma bem forte lá no estúdio Pra poder ficar bem claro pra mim Depois eu vou comprar softbox Essas coisas, né? Porque eu ainda não tenho Só tenho a ring light E aí eu vou Vai melhorar ainda mais A qualidade de luz lá Então, biores de atualizações A pintura Tá bem branquinho, gente Tava tomando um monster Que é o meu preferido Pra ver se eu animava Porque eu vou falar pra vocês, viu? Pintar a casa Não é fácil, não Aqui é o quarto da gente Onde a gente vai dormir Falta pintar aqueles cantinhos Lá em cima, né? Aqui é um mofo, gente Não conseguimos Esconder ele completamente Mas assim Já escondeu perfeitamente bem Tava bem pior Mas não precisa, gente Preocupar com isso Porque aqui vai ficar o guarda-roupa O banheiro O banheiro ainda tá sujo Ainda não limpei aqui O estúdio Bem pintadinho Gente, eu pintei tanto aqui dentro Pra ficar branco Tudo branquinho Sério Já tô ansiosa pra decorar aqui Fazer altas decorações A cozinha também já pintei Tá tudo branquinho Olha só Pintei até os rodapés aqui Na cerâmica Pra ficar bem branquinho E a gente trocou também A luz daqui da cozinha Dos outros lugares E também trocamos A lâmpada daqui de fora Continuando a função aqui De terminar de pintar Os rodapés Os cantinhos Menores E depois que eu pintar Isso aqui tudo, gente Eu vou Começar a pintar Aqui fora Olha, eu ainda tenho Essa garagem inteira Pra pintar Tá? E aqui também Porque, né? Tá bem sujo E dia de mudanças É isso As atualizações Do daqui Seguem assim Creio eu que agora No próximo take Desse vídeo Eu já vou voltar Com isso aqui Tudo pintado Beleza, acabei De finalizar a pintura É quase sete horas da noite Eu cheguei aqui Sete horas da manhã Tô toda suja Ó Toda suja E ainda vou faxinar aqui Vindo pra vocês A finalização desse vídeo Aí eu vim aqui Terminar pra vocês, gente Aquela bagunça Que vocês viram De eu pintar na casa Eu fui pintar a outra casa No outro dia Arrumei lá Entreguei a casa E vim pra organizar As coisas aqui Que tava uma bagunça Aí eu organizei E também compramos Alguns móveis Pra essa casa nova aqui E aí os móveis chegaram Montamos no lugar E agora tá tudo no ok Falta muita coisa Ainda falta muita decoração Mas eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho De como ficou aqui Pra finalizar esse vídeo Eu vou começar aqui Da garagem Ali ficou alguns Brinquedos de Joe E algumas coisas Tralhas Que a gente ainda Não tem lugar pra pôr Do lado ficou um pouquinho De resto de tinta Que sobrou Coisas aqui da casa mesmo E aqui fora Ficou, né, assim Ali é o Twinks Dormindo Ali são alguns lixos Que a gente tem que colocar Pra fora amanhã E aqui é a comidinha dele Que eu coloquei aqui Pra fora Mas já vou colocar aqui Pra dentro Que eu tenho medo Que eu tenho medo De entrar Aqui é a entrada Acabei de limpar Por isso que tá Com esse paninho aqui Mas basicamente Ficou assim, gente Essa é a nossa mesa nova Já vou mostrar pra vocês Em detalhes E essa também É a caminha nova De Twinks Que a gente comprou pra ele Nosso sonzinho aqui Mas ele não vai ficar aqui, gente Tá muito feinho aqui Aqui é a nossa mesa Compramos uma mesa Já tá um pouco escuro, gente Porque já tá tarde, né Já tá quase anoitecendo Da tarde tá indo embora Então a luz fica pior, né Mas ficou assim A gente colocou Um quadro nosso aqui Da família Olha Tem Twinks Tem eu grávida Tem Joey O César, meu esposo Aí eu coloquei Alguns plantinhos aqui São artificiais E essa é a estampa Da nossa cadeira Eu amei a nossa cadeira Achei ela bem legal Para o quarto Aqui é a Joey assistindo Gente, resolvi escrever Ali na parede Porque achei que tava Faltando alguma coisa lá E aí eu escrevi Aconchego E ficou assim Eu gostei bastante Aqui é a cama E aqui é o nosso guarda-roupa Com espelho bem sujo Que eu ainda vou limpar Não deu tempo Mas olha o nosso guarda-roupa Que lindo, gente Eu amei Ele é cinza com branco Aqui aí na câmera Talvez não mostre Mas ele é cinza com branco Ficou bem bonito aqui Para o banheiro Que tá sendo Um dos meus lugares preferidos Aqui tem algumas coisinhas Coisinhas de colocar Escova de dente E tal Ali tem umas coisinhas Também coloquei Uma plantinha Lá fica o meu shampoo Por enquanto E absorvente Essas coisas E aqui, gente Eu fiz essa decoraçãozinha De quadros E escrito aqui Hora do banho Em inglês Também coloquei Aqui esse outro quadro E esse aqui, gente Eu fiz de EVA Porque não dava Pintar cerâmica Então eu fiz de EVA E olha Ficou bem bonitinho Eu gostei bastante Aqui, gente Tem o meu espelho Do banheiro Que eu acho ele Muito lindo E aqui tem uma toalhinha Que combina Com as coisinhas Aqui do banho Ali ficam as tralhinhas Também Aí, gente Aqui é o meu estúdio Que ainda tá Sem nada, né Como eu falei pra vocês Gente, aqui é a cozinha Ali tá a nossa chapa Que a gente faz hambúrgueres Né Pra vender Meu fogão Tá meio acabadinho Mas dá pra usar Aí aqui, gente É um dos meus lugares Preferidos da cozinha Agora Olha Tem um armáriozinho Com os potes De suplementos Essas coisas Né E aqui tem um relógio Que já tá quase Dando seis horas Olha, gente Aí tem os potes Cada um com Referente a alguma coisa Nossa geladeira Com algumas tralhas ali Uma foto de tranks Sacolas E o nosso armário novo Também Que é igual o outro ali Só que ele é suspenso Alguns pratos pra eu lavar Alguns pratos Que não coube no armário Aqui tá o nosso fogão Com a nossa janta E aqui tem o nosso botijão Com a chapa Aí aqui ficou a lavanderia Né Como vocês viram Já lavamos algumas roupinhas Já tá com algumas coisinhas aqui Cesto de roupa suja Cesto de lixo E é assim que ficou A nossa casinha, gente Por enquanto tá assim Eu pretendo organizar ela mais Pretendo colocar um sofá aqui Em formato de L Aqui vai ficar uma TV A gente tá pensando Como que a gente vai fazer E essa mesa Vai ficar em outro lugar E é isso, gente Ali tem os brinquedos de Joy Eu tô gostando bastante Da nossa casa Aqui tá sendo Bem aconchegante pra gente Aqui é muito fresco E isso é muito bom E além de ser uma casa grande E é isso, Bíblos Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Depois eu trago mais vídeo Pra vocês aqui Vamos ficar com esse fim de tarde Maravilhoso daqui de fora Olha, gente Que coisa mais linda E é isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo